E o Flo na casa, pergunte ao irmão aí, irmão E o Gaspar Bagulha todo, se liga no papo Que eu mando na improvisada Cara de Johnny pra dentro, parece a boneca amassada Se liga, meu irmão Menor que o tranquilão Eu faço freestyle, neguinha aqui com formação Dá um sorriso aí, olha que coisa louca Por que que cê tem a chave de fedra no céu da boca Se liga na parada, mando sem decorada Eu faço freestyle pesado, se liga, parceira aqui sem decorada Sabe por que? Chego desenvolvendo, dá um sorriso Olha como o corno rio com a galha crescendo Eu fui, da cara preta, salvo que desmereça Bagulha muito doido e eu mando aqui sem treta Eu sou o nego drama, faço freestyle pesado Meu parceiro tá ligado, chego aqui com os aliados Eu mando no botento, pé macaco, pé macaco Valeu pra nós, tá aqui, é o Miquiba de São Gonçalo Eu faço a improvisação fechado pros irmão Vem na resposta que eu te mato, meus irmão Tá aqui, meu barulho Aê Aê A metanha, a bonheta amassada, olha o berço de negro drama Grande pra caralho, parece um sofá cama Então já vamos começar no freestyle assim Eu tô tranquilão e vou mandando até o fim Tava jogando CS, sua casa queimou Você saiu gritando, foi na hall Tá de sacanagem Sabe o que é que é a ré-viagem? Menor, eu chego tranquilão na improvisada Veja como que aqui você não arruma nada Pra mim você é um baba-ovo Minha carne é lata russa, mas eu sou mãe Será que ela fica brega de novo? Bagulha muito séria sendo aqui tô tranquilão Veja como que eu chego na improvisação Mandou eu dar um sorriso Ó o R-berg Dá um sorriso com esse mês Sendo paciente Porra, tá de satanás Cê vai vendo como é que o flow é mó viagem Menor, deixa eu te explicar Se der um sorriso com esse mês Vai topar o nariz e vai ficar sem ar Mais 45 segundos final MC Johnny DJ Arap Eu sou advogado dobrando a esquina Cê tá com a mufraga E aqui nem tem nebrina Que basta Chega o tranquilão Com os manos Mandando a resposta Menor Cê sabe que no freestyle não é brinca Eu sou o Marrava em São Gonçal Cê é o babuíno de Piratininga Nesse bagulho que é louco Menor Jardim falar Só cara pegando fogo Nem comprar um piratininga sua casa já conseguiu apagar Esse bagulho que é louco, veja como é que eu chego no andamento Te mostro como é que eu chego mandando a rima, agora é pro momento Meu irmão, na moral, veja como que eu cheguei e te mato agora no instrumental Aê, vou te deixar aniquilado, quanto cê tá vendendo esses amendoim dourado Bagulho é louco, chapando o corpo, preto pra caraca, até irmão de pato rouco O dente de joelho é avançado, o tabaco de pele é na esquina, quina O dele é quebrado e o seu é todo trepado na gengiva, gengiva Bagulho é louco, meu parceiro é um madaquino improvisado Tu tá ligado, mano, eu chego aqui com os aliados, Marilé cheirou a canela Você tá de bobeira, não cheirou o seu chifre porque ela não põe cabadeira Se liga, bagulho, eu rima o meu momento Tu tá ligado, mano, eu chego aqui desenvolvendo o SS Na rima te atormenta, essa ex é igual puta do GTA, não pode ver o carro que entra Para de vir, a rima que meu camarada Veja como o novo faz aqui a improvisada Eu sou o nego drama, mando aqui de punim Se liga, meu parceiro, eu mato aqui devagarinho Sua ex é gorda, paçuda, eu tô sussurda Parece até elefanta, bilabiluta Gluta, baby, se liga no papo, que eu flipo no improvisado Meu parceiro, tá ligado, tu é um fraco e arrombado Explana, quem tá falando é o nego drama Tá ligado, eu tô tranquilão Tá vivo ao Botafogo, mó tempo sem ser campeão Mas tô fechado com a rapaziada Esse é meu show Que se foda desse bagulho aqui, a meu show Gaspar vai filmando, vai jogar no YouTube Rodrigo Pereira lá no meu Facebook Eu tô fechado com o Nolasco Que é meu clique, tu tá ligado, meu parceiro E eu sigo naquele clique A rap pode virar o beat ainda, o camarada Eu sigo e faço a minha rima aqui improvisada O rap é o compromisso, não é viagem Agora quem vai fortalecer a minha passagem Vem cá, mando o chão, que é meu parceiro Tu tá ligado, vai dar bom, tu verso aqui é verdadeiro Vai mandar o freestyle, vai mandar a palinha Então chega pesado aí pra poder mandar em linha Então se liga, dá parada E vem show e manda aí improvisada Eu sou legal Olha a boca dela, tudo assusta, tudo manchada É porque eu peguei muita mulher Eu sei É Tranquilidade, com satisfação Parabéns, meu irmão Nego, eu tremo por ser campeão Tranquilidade, satisfação Qualquer dia eu pronto aí para tirar teu cinturão Mas é tipo assim que soa a improvisação Você falou no bagulho, eu coloco gratidão Satisfação, castar, costura, arrasta clara Eu falei castar, o nome dele é Gaspar Eu chego aqui no freestyle, limito até o DJ Qualy Enquanto vale, um suco deu vale, então vem comigo Fechamento, papo é Satisfação, meu mano, caslo e magneto, é legal É pro metal O freestyle pesado é surreal Sabe por que eu vou além Batalha de dupla, meu mano, vai-se semana que vem Já tá fechado eu e o Pelé Escolhe a sua dupla, meu mano, pra ver qual é Aí a gente vai batalhar no sangue Tu tá ligado que eu gosto de maconha, de esgato Eu tô fechado com o chão Que vai ali pra maquina Se liga meu parceiro, eu não tô de calcestine Menor tá me xingando, eu chego aqui assimilando O bagulho é muito doido, eu chego aqui esculachado Tá apertando minha mão, vai se adiantar Vem aqui, manda o pagamento, deixa logo eu falar Eu tô cansado, meu pulmão tá preto Se liga meu parceiro, neguinho Não desmereço, meu pulmão tá na cor de Jedi Dinheiro da passagem, tá ligado que a casa aqui não cai É sete e trinta, por que eu tenho que ir pra Piratininga? Mente fogo no pulmão também Mente fogo no pulmão, fogo aqui queimou Se liga meu parceiro que arremessei caô É sete e trinta, por que eu dou calote lá no 39 Tá ligado meu parceiro, a vida é o meu resort Vem que vem no sapatinho, bota pra eu parecer Tu tá ligado a modo aqui no proceder Por que? Se ficar escuro, negu drama não aparece Vem que vem no sapatinho, bota pra eu parecer